E aí clã, Shodown aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sonic Mania, jogo de plataforma aí com o mascote da cega, o porco espinho azul, velocista, disponível para Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4 e computador, é um dos melhores jogos da Sonic aí dos últimos tempos, hoje a gente vai fazer a área Hydro City, Zone 1 e 2, faz da água, só alegrias né, não é de muita velocidade, E é meio tenso, porque você tem que sempre monitorar aí, o seu oxigênio, inalando essas bolhas, a nossa game play, ela é casual né, a gente não tem muito compromisso assim, com fazer tudo, Mas, nos divertir e concluir a área Bom, achei que precisaria colocar algo ali, mas não precisa, Sonic não tem dessa, a alegria já começou Ah, não pegou, ah, muito bem, a gente pegou um outro caminho agora, fora d'água é muito melhor, é por pouco tempo né, olha só que legal, só assistindo o que tá acontecendo, Deu ruim, é bem difícil a movimentação do Sonic dentro d'água, sempre que tiver aí os, sempre que tiver as bolhas, é bom parar para dar uma respirada, seria legal se viesse a bolha aí, isso, nossa, olha só que legal, O Tails? Coitado, morreu. A gente já veio aqui uma vez. Vou pegar uma bolha aqui. Tá complicado, viu? Opa! O Tails, pelo jeito que moveu, mais lá para baixo. Vamos tentar. Isso. Assim a gente consegue andar por cima da água. Nossa, essas canoas aqui, ela vai mais ou menos aí... Se você ficar numa ponta, ela vai para um lado. Se ficar na outra ponta, ela vai para o outro. Por que que eu achei que não ia pegar? Opa! De novo! O que é essa bolha? Isso aqui deve subir a água. Não. Não faz nada. A gente não está entendendo muito bem o que tem que ser feito, viu? Ah, agora a gente entendeu. Agora a água sobe. Tem que subir mais que isso? Ou é só isso mesmo? De brincadeira, né? Ah, entramos numa bolha. Interessante. Opa! Mais um barquinho. Onde estão os mosquitos? Sabe por que eu olhei? Eu achei que era fazer parte do cenário, viu? Não sei por que. Nossa, nossa, nossa! Solvamos! Bom, vamos aguardar aqui a bolha. Tem que ter muito cuidado com essas quinas, porque o Sonic morre muito rápido e muito à toa. Agora sim, hein? Ficou bem claro o que tem que ser feito. Olha lá, já começou o inferno. Vamos para a próxima. Próxima parte aí. Aumente um pouquinho de velocidade. Estamos bem na horinha da bolinha. Muito bem, aqui a gente entra numa bolha. Não sei se tem problema ficar dentro dessa bolha aqui. Acho que não precisa de ar dentro dela. Tomara que não. A gente está fazendo essa gameplay graças ao canal Destino Imensurável que nos presenteou aí com uma licença desse jogo incrível. Será que esta fase um dia terá um fim? A gente não tem de certeza. Quase! Tem problema que a gente não está... Agora vai! Tentar evitar... A explosão aí da nossa bolha. Será que explodiu? Aê! Aivatando os inimigos ao máximo. Ainda estamos na primeira zona. Aê! Por enquanto tudo vai bem. Isso aqui parece bem quebrável, viu? Nunca perder a chance de inalar uma bolha. Tá lá o robô de Nick, aprontando. Outra parte, tem todos os elementos de tensão, né? Tem agora essa questão da plataforma poder te achatar, também é só alegria. Não sei, tomara que tenha que descer aqui. E chefe! Isso aqui é interessante, olha. Se eu não me engano, eu tenho que puxar e bater o robô de Nick na hélice. Mas eu não posso bater a bomba. Só puxar. Tá de brincadeira, hein? Eu acho legal o desespero dele tentando nadar contra. Puxo ele primeiro. Sucesso! Bem tranquilo, só acertar ele quatro vezes. Primeira zona concluída e com oito minutos. Nossa, nossa, nossa. É demais! Vídeo muito longo, olha. Mas é a fase de água, né? A fase de água é só desacerto. Idrosite, zona 2. Estentarem por cima, evitando ao máximo a água. Bem legal os efeitos. 2Ds mais 3D, né? Não sei qual é o desse bicho aí, mas... Tem uma cara engraçada. Parece um tobogã isso aí. Só vamos! Olha! Outro tobogã. Nós nunca mais encontramos aquelas argolas, né? Nunca mais mesmo, né? Desde a última fase está bastante difícil encontrá-las. Assim, a gente não está procurando, mas por acidente era muito mais simples. Vamos dar uma segurada. Subestimei aqui a plataforma. Só vamos! Perdem o controle. Muito mais rápido! Muito mais rápido! Essa área aqui é muito mais rápida. Que a anterior. Por enquanto, né? A gente está com essa impressão. Nada legal, viu? Nada legal! Ah, eu podia quebrar aqui. Opa! Achamos o bônus! Destrutíveis! Hum! Hum! Caiu! Não tem problema! Acabou a brincadeira! Estou falando! Estou falando! Estou falando! E aqui tem algo... Uma moedinha, mas... Uma moedinha não! Uma argolinha, mas não faz mal! Deus, fui e a gente ficou! Nossa, quase! No Sonic você consegue ficar em cima dos espinhos, tá? Não tem problema nenhum. Quiso dar uma escorregadinha ali pra ver se tinha condições. Perdemos o controle de novo. Mais ou menos. Chefe, será? Hum, chefe. Tá vindo o Robotnik. Tem essas bombas aqui que a gente ativa. Por algum motivo os espinhos não fazem mal pra ele, mas a bomba faz. Pegou? Não tenho certeza. Opa! Pegou, a gente está zerado de... Mais uma bomba... Trio só morre. E conseguimos destruir o Robotnik muito simples, muito facilmente. Quer dizer, mais ou menos né? Acho que ainda não acabou pelo jeito. O que a gente tem lá? O que será que se faz? Tô esperando algo acontecer, viu? Agora vamos virar pro outro lado. Bem tranquilo. Tem duas fases, hein? Bem enjoado. Feito a segunda fase, a gente não conseguiu nenhuma argola especial. Que pena. Vai ser difícil virarmos o Super Sonic assim. Eita. Não estou controlando nada. Acabou. Chega, 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 chega. A gente vai encerrando o vídeo. Concluída a área. Gostou? Deixe seu like. Se inscreva no canal de nossos vídeos. A gente está fazendo Sonic Mania completo, mas a gente faz muitos outros jogos. E até indicações. Dá uma olhada aí no... Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva Amizade.